E aí galera do Área VIP, aqui é Evandro Santos chegando na área, porque quem é VIP sempre aparece, hoje com uma missão muito especial. Estou aqui nesse restaurante português maravilhoso para entrevistar um grande ídolo meu de infância, Gretchen, e fazer uma parceria agora com uma cantora e uma artista europeia maravilhosa, Luciana Abreu. Elas estão lançando uma música, já lançaram aliás, chamado Suda Suda, e eu vou ter um bate-papo com elas para saber um pouquinho dessa parceria e desse projeto juntinhas, tá bom? Vem comigo Evandro Santos no Área VIP. Antes de começar a entrevista, quero dizer que, por sua culpa, apanhei várias vezes de minha mãe, que eu ficava te imitando, te imitando, te imitando, entendeu? Ainda bem que depois a Madonna entrou, porque era só você que minha mãe brigava. Como é que você sente saber que uma bibinha como eu teve você como ídolo já na infância? Você não é uma bibinha, eu sou maior fã sua, eu estou muito feliz que você está galgando muitos degraus de sucesso, e eu, olha, torço por você acompanhei cada minuto você na Fazenda. Sua fã, você foi tudo, você foi incrível, você foi amigo. Olha, apaixonada por você, agora quem é sua fã sou eu. Não, eu sempre fui seu fã, na verdade. E agora eu que sou sua. Não, eu te observo, a primeira vez que eu te vi foi na Trash 80, aí depois eu a vi no Engramado, no Canela, naquele festival de música. Foi isso mesmo. A gente trocava ideia, assim, sempre foi muita emoção. E agora você, primeira vez no Brasil, né, Luciana? Muito obrigada pela recepção, pelo carinho e por me estar entrevistando. Vai pular o carnaval? Eu já pulei, já pulei e eu vou continuar a pular o carnaval. Olha, então, gente, como é uma entrevista com as duas, o que vai acontecer? Eu vou entrevistar uma de cada vez ou as duas simultaneamente, que eu estou muito animado. Gretchen, me fala uma coisa. Primeiro, Kate Perry. Pois é, né, Evandro? A vida me prepara a tantas surpresas e eu recebo sempre, lógico. Ácido na boca das inimigas. As amigas tiveram que comer ácido depois disso, né? Eu vou usar aquela frase do Vavá? Desculpa, Gretchen. Como é que você a descobriu? Como é que foi o primeiro contato com a Luciana? Foi ela que me descobriu. Como é que foi isso? Eu falaram na Gretchen e eu fiquei passada, entrei em contato com ela e disse Meu Deus, esta grande mulher. Deus queira que ela aceite fazer uma parceria comigo. Foi uma das músicas que eu compus em Cuba, quando lá vivi. Você viveu em Cuba? Vivi uns tempos. Conheceu o Fidel? Ah, não. Esse não. Conheci a Pomba. A Pombinha passou e eu pensei, foi aquela. Não, e depois eu tinha a música na gaveta, sabe Deus o porquê. E quando se proporcionou esta oportunidade, eu enviei a Gretchen e a Gretchen amou a música. Viajou para Portugal e nós gravamos na hora. Dormimos duas horas e estávamos já a lançar na SIC Internacional, às sete da manhã, o Suda Suda. Você é uma fênix. É verdade mesmo. Quando assim, eu já desencanei. Quando a gente pensa que a Gretchen foi, a Gretchen volta com tudo. O que você acha que é isso? É da tua fé? É da tua personalidade? Como é que é ressuscitar tantas e tantas vezes e cada vez mais alto? Eu tive que ser assim na minha vida. Eu não tinha pai, eu não tinha irmão por perto para poder me defender. Então eu tive que aprender a me defender sozinha. Eu tive que aprender a ser homem e mulher. Eu tive que aprender a superar as coisas e levantar porque eu tinha filho para criar. Porque eu tinha que sustentar a minha casa, porque eu tinha que me sustentar. E foi assim que eu fui aprendendo a me reinventar. Aprendendo a ser uma outra pessoa a cada momento, a cada minuto, por causa principalmente dos meus filhos. Me fala uma coisa. Aí eu vi lá, para começar contigo, que sei que você é apresentadora, atriz, grande cantora. Falta uma coisa na tua vida. Você nunca foi radialista. Por quê? Nunca trabalhou em rádio. Ai, mas eu já tive convite. Só que não pude aceitar na altura porque eu adoro. Sabe? Adoro. Gostava muito de ter tempo para abraçar, ser locutora de rádio. Até porque eu falo pelos cotovelos, eu não me calo. E eu reinvento. E então adorava passar até em Brasil, criar um personagem brasileiro. Ou até uma Norteinha. Aquela personagem que eu tenho do Norte. Que ela é Fatinha e parte de tudo. Eu conheci a Luciana por causa da Fatinha, que é uma personagem que ela tem mega famosa. Quando eu morei lá em Portugal, eu assisti ela na TV e eu falava assim, eu ainda vou ser amiga dela. Eu preciso ser amiga dessa mulher. Porque ela é muito maravilhosa. Eu vendo toda a sua história. Você nunca pensou em escrever um livro sobre tudo isso? Uma autobiografia? E depois isso virá um grande filme, um grande seriado? Porque a tua história é babado. Meu Deus, mas você vê bolinha de cristal, cara. É que eu já tive convite para escrever o livro. Mas tenho muito receio ainda. Tenho muito receio porque normalmente jogam processos em cima de mim para me tentarem exturquirem. Então eu fico quietinha. Mesmo a história sendo sua, você vivendo essa história. É, mas talvez por volta dos meus 40 anos eu vá abraçar essa aventura, esse desafio. Falta quanto tempo? Ah, faltam sete. Estou na idade de Cristo. Greti, me fala uma coisa. Recentemente, essa é uma matéria sua sobre o seu procedimento de rosto. O que acontece? Desde que a gente se conhece como artista, como mulher, você sempre fez plástica. E eu estava pensando sobre isso. Você não acha que a indústria da plástica cresceu muito com você, topando fazer várias cirurgias, vendo de um lado antropológico? A plástica de hoje, o avanço da plástica, não existiria sem Mariodete ter se colocado à frente para fazer tantas plásticas assim? Eu acho, eu acho. Inclusive, eu fiz plásticas que nem existiam. E quem foi o meu grande companheiro nessa empreitada foi o Herbert Gauss, que topava fazer as coisas que eu pedia. Porque, por exemplo, essa cirurgia aqui, que na época era inédita, que ninguém nem sabe. Todo mundo diz, ai, que tatuagem linda. Mas são duas cicatrizes aqui, que é para tirar o tchau, aquele molinho do tchau. Sim, a picanha mole. É. Aí eu dizia assim, Herbert, você tem que cortar. Eu não vou, eu não quero isso para mim. E ele, você está louca? Onde já se viu? Você vai ficar com uma cicatriz imensa? Eu falava, a cicatriz eu resolvo. Você resolve o meu problema de tirar a pele e eu resolvo o seu problema da cicatriz. E fizemos a tatuagem. Em seguida, ele fez uma que, inclusive, ele, rarissimamente ele faz. E eu pedi para ele fazer. Ele começou essa cirurgia comigo. Que é para tirar aquele gordinho que fica em cima do sutiã. Que é aquele que fica aqui. E eu, no dia que eu cheguei lá, eu falei assim, se você não fizer, eu vou procurar alguém que faça. E ele, eu não acredito que você vai inventar mais uma. Eu falei, você tem que dar um jeito de tirar esse gordinho. E ele fez um V nas minhas costas, tirando o gordinho daqui. E eu fiz uma tatuagem linda com todas as iniciais dos meus filhos. Então, ninguém sabe que existe mais essa cirurgia. E olha, por falar em filho, você tem quatro, né? Eu tenho quatro. Gêmeas. Quatro meninas. É, quatro meninas. O que é mais difícil? Ser, assim, uma artista que toda hora está fazendo uma coisa. Ou está na TV, ou está cantando, ou está interpretando. Grande sucesso na TV de Portugal. Inclusive, um beijo para os nossos amigos de Portugal. Que esse programa vai passar lá também. Tem o Área VIP lá também. Tem o Rede Brasil também. Tem vários amigos nossos. O que é mais difícil? Ser uma mãe ou uma grande artista? Como é que você concilia essas duas coisas? Então, o mais difícil é ser mãe. É sabermos educar e preparar os filhos para a vida. Principalmente saber dizer que sim. Porque não nós dizemos com facilidade. Mas quando dizemos que sim, nós temos plena consciência de que estamos a empurrar os nossos filhos para algo de que para nós está correto. Você é tão querido que até me dá vontade de chorar hoje. Minha Nossa Senhora. E então, ser artista. É preciso ter um dom para ser artista. Há as figuras públicas, como eu costumo dizer, e há os artistas que passam conhecimento, que fazem rir e sorrir, que lutam por algo, por um dom que têm. Eu sou uma autodidata, eu nunca aprendi a apresentar, a representar, a cantar, toco piano de ouvido, componho as minhas músicas por intuição, por sei lá, às vezes... Como é que é? Como é que a gente diz? Nos dá uma inspiração? A coisa mais mal educada do mundo, mais mal educada, se chama inspiração. Ela vem na hora que ela quer, ela vai embora na hora que ela quer. Então, a gente não pode controlá-la. É verdade. E é por isso que muitas das vezes eu tenho insónias e acordo e sinto. Eu sinto, passa-se alguma coisa, mas o que é? Eu quero dormir e jogo a cabeça e viro e viro e viro, mas não. Levanto-me, piano ou caneta e papel e nasce uma música. Grante de falar nisso, que a gente não pode prorrogar, porque elas também estão atrasadas. Uma coisa que me chama muita atenção é assim, você sabe que eu sou gay, assumido, aquela coisa toda. E quando a Tami se assumiu, eu lembro que você teve... Você não foi tão a favor. Ou você colocou isso em público. O que eu acho muito louvável, porque as pessoas pensam... Ah, mas a Gretchen, como é que ela pode ter esse tipo de problema? Gente, muitas mães têm esse problema da aceitação da sexualidade do filho, só que por uma pressão social, falam que são a favor. Então, tem aquele preconceito velado, coisa que ela não fez. Ela assumiu que ela tinha uma certa dificuldade com isso e depois ela foi relevando. Tô errado. Eu assumi, Evandro, porque essa é a verdade. Qualquer mãe, qualquer mãe que tá vendo a gente, qualquer pai que tá vendo a gente, o primeiro momento é um choque. O segundo momento é a aceitação. É você entender que aquela menina que você gerou, de cabelão, de olhos verdes, símbolos sexos, se tornou um menino. Então, é tudo um processo que a gente vai vivendo a cada momento, que a gente vai descobrindo como resolver, como... Agora, uma coisa é sine qua non. Ai, eu sou chique, falando em latim. É tipo, patica. Tá, meu bem, uma coisa é sine qua non. É o amor que a gente tem pelos filhos. E isso tem que ser mesmo o mais importante pra você, pai e mãe, de um homossexual que tá assistindo. O amor pelo filho tem que ser primeiro. Olha, por falarem vocês, os gays, eu trago uma música vossa, do Pablo Vittar, que eu admiro muito também, e que tô a cantar no trio pra vocês. Que eu aprendi direitinho pra cantar pra vocês. Qual que é? Canta o refrãozinho, por favor. É o seu crime. Cê fala da boca pra fora, não venha me pedir desculpas. É a Maria Callas que tá aí? Meu, que treinada, é um passaru. Me fala uma coisa, viu o casamento, como é que tá? Tá ótimo, graças a Deus. Até, olha, dando risada das coisas que as pessoas falam. Ai, a Gretchen se separou de novo. Ai, só porque o Carlos não veio dessa vez comigo. Nós agora estamos em fase de construção da nossa casa em Portugal. É ele que cuida dessa parte. Não tem como, porque eu entendo de cantar. Porque se eu for fazer construção, não vai dar nada naquela construção. Até porque não é que... Gente, as pessoas falam tão errado. Elas falam, ai, a Gretchen casou várias vezes. Não é que ela casou várias vezes. Ela teve vários casamentos que acabaram porque não deram certo. Ela teve a coragem de assumir quando não deu certo. Porque muita gente que empurra no casamento com a barriga. Ela não. Não, imagina. Agora, o meu casamento, de verdade, dá super certo. A gente tá super bem. Mas eu contei pra ele. Eu liguei pra ele lá. Falei assim, amor, estão dizendo que a gente tá separado. E ele, como bom português, estamos. Eu falei, como que a gente tá? Você está no Brasil trabalhando? Eu estou em Portugal trabalhando. E aí, entendeu? Tá explicadíssimo. Ele chega dia primeiro, que ele não quis passar o carnaval longe. Porque depois do ano passado, que ele assistiu o camarote da Sapucaí, todo aquele carnaval, ele falou, não quero saber. A construção para. E eu vou passar o carnaval no Brasil. Quem tem, cuida. E agora, eu queria saber um pouquinho da música. Vocês vão cantar um pedacinho pra gente ouvir aqui no Área Vip, por favor? Vamos lá. O microfone das duas. O, 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 o. Suda, suda. Suda, suda. Suda, suda. Gente, vai ficar na minha cabeça, então, ó. Vai. Obrigada. Mas termina, o segundo refrão termina. Mexe a bunda. Olha, porque aprendeu. Gente, a mulher vem da Europa. Fina. Fina. Fina, chique. Quem me conhece, essa brasileira louca, miscigenada, que tá ensinando a rebolar. Ah, não. Termina a música falando, mexe a bunda. Eu tenho uma costela brasileira. Como que é uma costela brasileira? É, tem o sangue brasileiro. Sim. Tem o sangue brasileiro e africano. Por isso, eu sou assim, tá tudo explicado, né? Eu sou assim, tá tudo explicado. Gente, essa foi um pedaço do tempo que elas arrumaram pra gente no Área Vip. Queria agradecer muito a você. Bem-vinda. Volte mais vezes ao Brasil. Obrigada. Sabe que eu adorei você. Ah, querido. Obrigado. Eu não sou de dizer isso. Gostei mesmo. Mas não é que eu vim preparado. Como eu vi a tua história, vi que você é uma pessoa tão forte, tão empoderada e tão corajosa de expor tuas coisas. Falei, gente, merece mais. Eu peguei e preparei minhas perguntinhas. Estudei. Falei, eu vou senti-la na hora pra perguntar. E essa aqui é um caso de amor, assim, que eu amo de paixão. A gente sempre se gostou, desde o primeiro dia que a gente se conheceu. É uma pessoa que eu admiro. Esses dias eu tava escritando, sabe o que? Dance with me. Ai, é muito velha essa música. Dance with me. Eu amo. E aquela assim, eu quero ser, quero ser livre. Mas a melhor é, sou uma fera que te espera. Evandro Santos, gente, diretamente com Gretchen e Luciana Abreu. Pro área VIP, um beijo, obrigado. Espero que vocês assistam essa matéria, confiram, deixem seus comentários. Eu fiquei muito emocionado, porque eu sou muito fã da Gretchen, muito fã desde moleque, desde criança. E tive a honra de conhecer a Luciana Abreu, pesquisei a história dela ontem, Grande Mulher Empoderada. Então assista essa entrevista. E agradeço muito também o restaurante Rancho Português, que nos deu a honra de poder entrevistá-las aqui. Um lugar maravilhoso, uma comida incrível e com várias lembrancinhas. Gente, até a próxima. Evandro Santos, gratidão. Pro área VIP, porque quem é VIP sempre aparece. Um beijo, obrigado.